Gafanhoto Alenda, tá na área seguinte Curizada, o vídeo hoje aqui é mais um react E dessa vez vamos tá trazendo aqui um novo som do TK Raps, cara Que na verdade é lá da UnionZ, na verdade aqui é assim O grupo UnionZ, eles lançam de vez em quando um grupo em conjunto Em cada canal que é participante desse grupo UnionZ, no caso E dessa vez tá saindo aqui no canal do TK Raps, cara, que é Rap dos Vingadores, parte 1 Sacrifício Eterno, TK Raps, UnionZ Eu não sei se esse daqui vai falar só sobre a primeira parte antes de Ultima Ato Ou se ele vai juntar tudo isso e englobar num negócio só Só que é parte 1, cara, né? Vai ter parte 2 Mas então galera, sem mais enrolação, vamos ver como é que tá esse som Eu tenho certeza que vai tá cabuloso, cara Então, mano, vamos lá 3, 2, 1 e... TK Raps Vamo lá, mais um som bruto da UnionZ, cara TK Raps TK Raps E use a J Arte gráfica Vamo lá então Punchback Uou Daqueiro de arqueiro Vênice de Viú, velho Vênice de Viú, velho Vênice de Viú, velho Lutando só seja, vai o possível Na posse de armas, sou indrevisível Não pode a quem seja não intimido Sigo deixando meu passado oculto Jamais saber a meu tudo Eu sou a capacidade pra atirar a fama do rosto Me fecho a minha furacão Eu com extrema velocidade Me sou o curso afastuado Com extrema habilidade Zatina silenciosa Em a destreza de um guerreiro Meditos golpes da viú Te fecho a sua caminhão arqueiro Um pescigo de poder Faço do esforço a vontade Eu treino meus movimentos A galera que fica falando, hein? Vingadores É o Darui, será? O primeiro Vingador O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é o do branco Homem de perro Eu sou o Homem de Ferro Top cara, muito massa Apenas suas mãos O Deus do Trovão sabia cara Cara a voz ficou muito legal O Deus do Trovão Sabe sem compaixão? Infério em qualquer lugar Deixe o novos e sem controle E o novo rei de escorre Face do milionino, inimigo sente medo Eu vivo sempre com raiva, esse é o meu cedredo Lutamos por nossa terra, nós somos os protetores Equipe de Hermitim, Vingadores Se no mesmo sem ter pra mim é impossível errar Desvio o golpe certeiro, sem nada pra assassinar Protejo com o meu escudo me chame de capitão E vai com chuva de raio, esforçou o Deus do trovão Na posse da armadura, tô pronto pra aniquilar Na pega do meu controle, só venço em te esvagar Voltamos por nossa terra, nós somos os protetores É equipe de energia VINGADORES Cara, top Hulk, toca raps também É o Darui, eu acho Ó o Darui Yuri Black Ficou diferente a voz da Felicia, cara Carqueiro, mandou muito carqueiro Put you back Cara, muito, muito legal Então realmente, é o que eu falei ali Eles pegaram uma boa parte dos Vingadores Em seu começo Não trouxeram muito do Guerra Infinita Eu acho que na parte 2 Vão introduzir o Guerra Infinita Junto com o Ultimato Eles vão fazer um rap mais do Desse arco final que teve Eu acho que vai ter uma pegada diferente Daí aqui foi mais tipo Apresentando quem cantou Tipo assim Apresentando as personalidades Tá ligado, quem fez quem ali E mano, eu tô curioso Quero ver como eu conheci os dois Esse daqui ficou bem legal Ficou bem parecido com o rap do One Piece que eles fizeram Que mano, é sensacional Não tô falando só porque eu sou fã de One Piece Mas eu tô falando que ficou muito legal Tipo, o rap que eles fizeram de One Piece Cada um Tipo, um canta uma parte O outro canta outra Daí chega um refrão Os dois fazem um refrão diferente Mas juntos Tá ligado Daí depois Assim por diante No final Desenglobam tudo isso E finalizam com o refrão Todo mundo cantando junto Cara E mano É foda É foda É pago pau Mas mano Muito, muito legal Se você curtiu Vai lá Deixa o like Se inscreve no canal Dos caras Os caras são bravos mesmo E faz isso aqui também Não custa nada É um segundo Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor Sempre então Tchau